Fala galera, canal Jotação Eletrônicos de volta com mais um vídeo, meu nome é Johnny e hoje trazendo um produto diferente para vocês conhecerem, que é o Ray-Ban Stories que é um óculos de sol da Ray-Ban, bem bonitão, que tem uma câmera para você filmar e fotografar ele não é novidade, já está no mercado há mais de um ano e logo após a vinheta vamos conhecer todas as funções dele então fique comigo até o final E para você que é novo por aqui, já peço que se inscreva em nosso canal pois toda semana eu trago vídeos sobre os eletrônicos que vendemos aqui em nossa loja e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de nosso conteúdo essa aqui é a case ou caixinha onde ele fica guardado ela galera é toda de couro e logo aqui na frente tem a logo da Ray-Ban aqui na parte de trás tem uma entrada USB tipo C para você carregar tanto a caixinha quanto o óculos e na embalagem a Ray-Ban manda um cabo USB tipo C para você ligar ela em uma fonte de energia aqui na frente nesse furinho tem um LED que fica de várias cores como por exemplo, se ele estiver totalmente verde é porque os óculos estão carregados e prontos para usar se estiver laranja é porque a bateria está fraca e abrindo aqui a caixinha galera olha só, encontramos ele o óculos que é bem bonito e bem estiloso primeiramente vamos falar sobre o design dele essa unidade aqui é do modelo Wayfair na cor preta com uma lente polarizada mas você encontra diversos modelos com estilos diferentes inclusive com lentes diferentes que você pode escolher e montar do jeito que quiser no site da Ray-Ban esse modelo deixa as câmeras bem discretas aqui na frente assim evitando que ninguém perceba elas que é um óculos diferente e principalmente mais caro nesse óculos temos duas câmeras quatro mini alto-falantes que ficam aqui na parte interna três microfones e um led para configuração aqui do outro lado temos um botão para ligar e desligar o óculos isso tudo galera, aqui dentro da arte sem deixá-lo muito espesso e principalmente pesado pois é algo que você vai apoiar aqui na sua orelha e no seu nariz e não pode ser pesado para não incomodá-lo mas você pode ficar tranquilo pois ele não é desconfortável na hora de usá-lo as câmeras aqui na frente ambas têm 5 megapixels de qualidade e para começar a gravar um vídeo basta você apertar esse botão que fica aqui de cima o led vai acender indicando que começou a gravação ele grava vídeos de até 60 segundos no formato quadrado com aspecto de 1 por 1 resolução de 1084 x 1084 e para tirar fotos você precisa apertar e segurar o botão olha só, o led vai piscar e aqui no óculos vai reproduzir um efeito sonoro de câmera tirando foto e o mais curioso é que esses óculos se chamam Hi-Ban Stories então galera, eu esperava que ele filmasse pelo menos na vertical mas dá para você fazer um vlog legal para estar postando nas redes sociais algo interessante nesses óculos são os alto-falantes você pode ouvir as músicas que estão no seu celular e até atender ligações e o mais legal é que do lado direito, aqui na sua arte temos um sensor touch para você aumentar e diminuir o volume pausar e até avançar a música a qualidade do som dele é ok, eu só achei o volume um pouco baixo mas se você estiver caminhando na rua ou até fazendo uma trilha e esqueceu seu fone em casa e quiser deixar uma música bem a gente tocando certamente ele vai dar conta e para carregar a bateria dele é bem interessante pois você tem que fechar ele que é para o conector ficar exposto depois você guarda ele aqui na caixinha que essa caixinha tem uma qualidade incrível e aqui tem uma espécie de imã que vai deixar o óculos bem firme para começar o carregamento ela consegue dar até três cargas no óculos sem que precise estar ligado na tomada a autonomia de bateria de acordo com a Ray-Ban é de até seis horas mas isso só se ele estiver apenas em stand-by ou seja, sem você estar utilizando nenhuma função dele apenas utilizando ele como óculos se você usar ele para ficar gravando vídeos direto provavelmente a bateria vai durar apenas uma hora e meia no máximo pois como você sabe, não tem como botar uma bateria grande aqui nessa arte ele é um produto para você usar no dia a dia para registrar momentos rápidos sem muita burocracia de puxar o celular abrir o app de câmera e filmar com ele no rosto, basta você apertar esse botão e pronto! já vai estar registrando o seu momento ou o local que você está criando uma perspectiva em primeira pessoa sem precisar estar com uma câmera maior com uma GoPro pendurada na cabeça eu utilizei ele pilotando minha moto e consegui fazer belos registros com apenas um toque e isso é bem legal e para você visualizar as imagens baixar e até postar nas suas redes sociais você precisa primeiramente baixar o aplicativo MetaView e aqui no Brasil ele não está disponível para Android eu tive que baixar o APK dele por outro site e instalar no meu celular ele vai logar direto na sua conta do Facebook e através desse aplicativo você vai parear o Opryos com o seu celular para ter acesso a tudo sobre o armazenamento das imagens elas vão para a nuvem e depois você tem a opção de baixar para o seu celular ou postar diretamente no Instagram Facebook, Whatsapp e até no Messenger rapidamente sem edição então para você que curte filmar bastante o seu dia a dia ou para você que é influenciador digital esse é um produto que eu recomendo bastante para você estar adquirindo e se você gostou dessa análise sobre esse óculos Ray-Ban Stories já deixa o like e compartilhe para geral para dar aquela fortalecida em nosso canal muito obrigado e até a próxima!